O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor. O Senhor, esta é a vida, em favor, o Senhor. O Senhor, esta é a vida, em favor. O Senhor, esta é a vida, em favor. O Senhor, esta é a vida, em favor.